Ele está por isso que ele ia ganhar no primeiro turno, por isso que não divulgaram uma pesquisa ontem. Porque a pesquisa é verdade, viu? Aqui não tem quem mente, aqui tem quem luta para mudar o Brasil e para fazer o Brasil um país dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu, não sei teu nome, mas se tu quiser vir aqui te apresentar e tentar provar qual de nós fez uma mentira, tu pode te apresentar. Eu sou Manuela Dávila, sou deputada há 12 anos, a mais votada do Brasil nas últimas eleições. Não é porque o povo acha que eu minto, é porque o povo sabe que eu sou dessa turma que luta para desenvolver o Brasil e valorizar o trabalho. E não tenho medo de homem que aponta dedo para mim, companheiro. Baixe esse dedo porque a gente pode construir o Brasil com respeito e dignidade. Isso é algo que nós também temos que mudar, companheiros. Eles gritam enquanto eles roubam o Brasil. Uns gritam, fazem alarde, tentam fazer com que o povo crie esse ambiente de ódio. E enquanto isso, os trabalhadores estão se ferrando. É esse o pedido que eu vim fazer para vocês, que a gente não caia nesse tipo de provocação, que a gente não caia nesses que dizem que o Brasil é um país de ódio e que a gente juntos construa um país na próxima eleição com valorização do trabalho, com a refogação da reforma trabalhista e com valorização dos direitos do nosso povo. Boa caminhada, bom retorno ao trabalho para vocês. Boa caminhada, bom retorno ao trabalho para vocês.